É dia de sol O mar está pra peixe Sozinho na praia Ó, baby, não me deixo Tomando água de coco e batida de caju Vida no mar que mareia Tomando fruta mais doce nem beleza como tu Vida menina sereia Tomando água de coco e batida de caju Vida no mar que mareia Tomando fruta mais doce nem beleza como tu Vida menina sereia Doce beleza natural A música bonita passeia Esse é o lugar do carnaval O ritmo que te incendeia Incendeia corações Corações que perdidos vagueiam E não adianta me enganar Vou te levar, te abraçar Te levar ao mais alto que é grau Vamos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah Chiba no sax Tomando água de coco e batida de caju Vida no mar que mareia Tomando fruta mais doce nem beleza como tu Vida menina sereia Tomando água de coco e batida de caju Tomando água de coco e batida de caju Vida no mar que mareia Tomando fruta mais doce nem beleza como tu Vida menina sereia Doce beleza natural A moça bonita passeia Esse é o lugar do carnaval O ritmo que te incendeia Incendeia corações Corações que perdidos vagueiam E não adianta me enganar Vou te beijar, te abraçar Te levar ao mais alto degrau do amor Oh, 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 oh 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 É dia de sol Os peixes da sereia É dia de sol Linda menina sereia